Bom dia, mais um vídeo se iniciando pra vocês, João La Are. Galera, deu a nossa hora, estamos se despedindo desse quarto maravilhoso de Las Vegas, agora a gente vai rumo a Denver, decidimos, então a gente vai passar por lutar, porque é caminho, mas a gente não vai mais, não vamos parar lá, a gente tinha decidido parar, ficar lá mais um dia, mas, mano, muita saudade de casa, cansaço, e é isso, estou me despedindo de vocês com essa vista maravilhosa aqui, espero que vocês estejam conseguindo ver, e vamos embora, né, começar mais outro vlog, como prometido pra vocês, vai ter vídeo todos os dias até chegar em casa, partiu. É nóis. Bom, galera, eu tenho tipo meio que um passaportezinho do hotel, ó, os cartãozinhos dentro, bora aqui fazer o check-in, vamos vazar. Mano, só pra corrigir uma informação, eu não tenho certeza se eu falei check-in, mas eu acho que eu falei check-in, mas é check-out que é a saída, tá? Já fiz ali, só entregar aquele passaporte que eu mostrei pra vocês, agora a gente, vamos o que, fazer o que? Pegar o carro e comer, tomar um cafezão, e já era. Salve, galera, João, de volta. Galera, a gente teve a nossa primeira parada antes de Denver, que é o ponto pra gente dormir, e já de antemão já vou pedindo desculpa pelo vento, que tá vindo bastante aqui onde a gente tá. E a gente veio num lugar misterioso, não sei se é misterioso ou não, não sei história, na verdade, mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um takezinho, estamos aqui já, é, saída de Las Vegas, né, já saímos de Las Vegas, na verdade, é, estamos a 25 pra frente da entrada de Las Vegas, e viemos aqui, ó, com os mistérios, nas rochas coloridas, eu já vi foto, vídeo, mas eu nunca tinha visto vindo aqui, é a primeira vez, e vamos lá conhecer, tirar umas fotos, e continuar a nossa viagem, olha aí. Aí, ó, chegamos perto aqui das pedras, mano, ó, de longe parece, elas, elas parecem até ser pequenas, vão ser tão grandes assim, mas de perto, mano, são gigantes, gigantes, com as rosas. E bem no meio do nada mesmo, desertão, galera, vai lá, te, ó, foto, olha aí que da hora, velho, muito foda. Ali já é a pista, já, ó. Tchau, 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 tchau É isso aí galera, estamos saindo aqui da Seven Magic Mountain Vamos continuar a nossa viagem, agora vamos seguir para Denver, que vai ser nossa segunda parada Para descansar, vai ser nossa segunda parada de descanso, daí a gente vai dormir, estamos querendo dormir em Denver Está dando 11 horas de viagem, mas vamos mostrando o caminho para vocês Se a gente achar alguma coisa interessante a gente para É, se a gente achar alguma coisa interessante na estrada a gente para Agora no momento aqui a gente está com a internet muito ruim, muito ruim A gente estava até procurando alguma coisa no caminho, mas a internet vai melhorando no caminho Depois piora, depois melhora, e assim a gente vai fazendo as pesquisas E eu vou trazendo para vocês e é isso né É isso aí galera, viemos aqui na placa de Las Vegas tirar uma fotona E bora, é isso aí Precisa pegar a fila Outra vez eu não lembro se a gente pegou fila A fila acho que é só mesmo para a galera que quer A fila é para a galera que quer como tu fala Tinha a foto com o Elvis Presley lá A famosa placa de bem-vindo a Las Vegas Do lado da loja da Harley Olha lá, aí se você quiser você paga lá para o Elvis lá Tinha uma foto com você e Você dá um dinheirinho para ele lá E daí ó, é aqui ó Essa é a A fila E aí aqui já O estacionamento ali Bom galera, é rapidinho aqui na placa É muito rápido Se você quiser pegar a fila, tirar foto com o Elvis Você pega e tira foto com ele, paga lá A gente só veio mesmo A gente já tinha vindo aqui Agora viemos de novo Coisa rápida, não tem muito o que fazer aqui É legal, bonito Mas agora vamos embora Almoçar, estamos com fome Continua o vídeo Continua a viagem Segue a viagem E aí Se inscreva no canal Bora galera Tô abastecido no carrão aqui No esquivão Acordando a dar uma gravada Dá uma limpada aqui no bagulho Ó, prof, isso hein Trampejar Mentiroso Os anos de hoje Esses jovens de hoje Só ficam no computador Tem que sair pra trabalhar, gente Ganhar dinheiro Sabe? Ah, porra Isso é só um lado, hein Tem que ir pro outro lado Se quiser ir pagar com o moedinho Não precisa pagar com o moedinho não Só para com o like Vamos abastecir Rapaz E tudo garantido no sinal Da Da Paulista Qual que é o melhor lugar Qual que é o melhor lugar? Qual que é o paulista? Certinho dopa Hã? O lado bem quebrado é o balão Planado Ah, eu acho que é a paulista, né Que é o point da galera A paulista é minha guarda Zero bala Abastecer aqui agora Eu tô achando carão Postou no meio do nada 4 dólares Aí quando eu posto aqui O V-Power 4,39 4,40 Ah, tem que não tá Um preço Tão caro Esse mesmo valor Esse mesmo A mesma V-Power Lá em São Francisco Tava uns 5 pontos Então aqui deu uma baixadinha Mas tá bom Vamos meter Encher Encher o posto aqui Encher de gasolina aqui E meter mais Aproveitar e ir no banheiro também Isso aí galera Já tamo no chato Tamo no lutar Passando pelo parque de lutar E tava na lojinha É um parque natural Natural de lutar E Cara Dá pra O que eu consigo observar Observar aqui Que a Fernanda agora tá no piloto Tem muita trilha De A trilha pra fazer a pé E trilha de carro Vi bastante E porra É muito foda Olha isso Olha vai ter um Brake check Vamos abrir Que lugar bonito Que lugar bonito Fala galera Paramos aqui Tamo aqui já em lutar Paramos numa Uma área de Pra você poder esticar As pernas Tudo E é tipo um vista ponte Tipo uma área de Ver mesmo Pra ver a paisagem E vou Tentar mostrar pra vocês um pouco Aqui cara Que lugar sensacional Acho que vocês já estão vendo Vocês viram Alguns takes Que eu fiz Porque É de tirar o fôlego Vai É Não é à toa Que eu sempre quis Pelo menos passar por lutar E tamo Gostando muito Passar por aqui Tá sensacional Olha esse pôr do sol Não sei se vai dar pra vocês Verem um pouco Olha que imagem Do carrão Eita Da rasqueira Então Vamos ver aqui Eu subi aqui também Olha isso Mano É uns cânions Muito doido Tem uma família ali Na pista Tem uma família Que ficam vendendo coisa ali Estão me vendendo Paradinha Para os visitantes Que param aqui Mano Muito top Top mesmo Daqui a pouco A gente está chegando Agora acho que são Oito horas Vamos chegar Agora oito É são oito horas Vamos chegar A umas dez e meia Na cidade A gente queria chegar Até Denver Mas Denver ainda vai ter Mais três horas Pra frente A gente não quer Digitar É tarde Vamos parar Antes Vamos parar Numa academia Que a gente estava Vendo hotel Para estar muito caro Porque como Agora é Época de férias Mesmo Galera Estão cobrando Muito caro Hotel zoado Está sem conto Mais barato 100 dólares 150 dólares Então a gente vai dormir No carro Vamos na academia Tomar um banhão Comer alguma coisa E descansar Chegando lá Eu mostro pra vocês Olha só os planos Já Acabando Galera A gente está aqui No meio do nada Olha isso Estamos uma hora Da nossa Da cidade Que a gente quer chegar Uma hora não Duas horas E a gente acabou De receber Um alerta Um puta alerta Animador Que não é pra viajar Porque está com risco De imundação Nesta área E aí eles falaram Que é risco de vida Né É tipo A gente está no deserto Não tem absolutamente Nada perto É pra passar um carro Um ou outro Do lado de lá E aí a gente Está aqui Não sabe Pensando o que faz Porque a gente está Uma hora e quarenta Para chegar na próxima cidade Vamos ver Se esse vídeo For pro ar É porque deu tudo certo É galerinha Deu ruim Paramos uma hora e meia Antes num posto Não vamos prosseguir Viagem Não sabemos Como está pra frente A gente viu Na Como que se fala A gente viu Nas condições do tempo Está falando Que não vai ter chuva Mas Não vamos arriscar Né É perigoso Não dá pra saber Real O que está Nos esperando Mais pra frente Se pode ser Realmente Que tenha enchente Ou não tenha Então Paramos aqui No postão Boladão Um monte de gente A parar o carro Pra descansar Caminhão Acho que é um Mais seguro aqui Indo alongando ali E Aqui o carrão E é isso galera Vou finalizar o vídeo Por aqui também Pra gente Vou me despedir De vocês Vou dar uma descansada Ó Ainda está escurecendo Ainda mano Já são quase dez horas E ainda está escurecendo E É isso Espero que vocês tenham gostado Dessa nossa Espero que vocês Estão gostando Né Dessa nossa volta Deixe o like Compartilha E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Beleza Tamo junto Muito obrigado Viu Por estarem acompanhando É nóis Tchau Tchau Tchau